Tive que ser forte para fugir do golpe, me esquivar para a esquerda para evitar a queda, e pegar a espada e a escuta escusa, e usar o escudo além de sua ponte aguda. Tive que ser bravo para estancar o sangue, sem anestesia arrancar o grampo, que tal como o tora me feria a pele, a minha acerteira no martelo soberano. Tive que ser ágil para fugir das cordas, dos reacionários e dos cães raivosos. Tive que escutar um discurso de ódio e temer a tônica da ameaça. Tive outra vez que eu tomei na praça, para que a força fosse a do debate, para que não houvesse outro ato covarde como no nocaute de 64. Tive que sair do rosto direto e fazer valer o Estado Democrático e do que do voto ficou decidido. Antes de haver contagem regressiva e uma partida que me leva à dona, tal qual Mike Tyson a Rale-Food. Tive que contar com a presença da massa, para ainda lutar contra posturas rasas e correr na rua, tal como Balboa, sobre estiva forte, vento ou garoa, e perfilar sobre as escadarias. Defender as cores da democracia do pontão mais alto do planar do Código, só para dar a todos que não vai ter golpe. Só para dar a todos que não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Afasta de mim esse cara, esse pai, afasta de mim esse cara, esse pai, afasta de mim esse cara, esse pai, de vinho tinto de sangue.